E os artistas, assim, eles adotaram a feira, né? Fato é que foi quase uma briga ali para a gente marcar agora esse reinício, né? Porque, assim, um monte de gente queria voltar e ser o primeiro a apresentar. Então, assim, foi assim, a gente teve que falar, pessoal, vai ter, vamos, 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 vamos ir marcando aí nas outras e tal. Então vai ter quatro apresentações artísticas agora sábado, dia 6, que é o retorno após um período de quase dois anos, um ano e oito meses, por aí, né? Que a feira ficou parada devido à pandemia. E agora vai ser a edição 231 da Faísca. Teve 230 edições da Faísca. Então ela acontece todos os sábados, das quatro da tarde, às oito da noite, mais ou menos, ali.